Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo rápido para o canal. Aproveitei que hoje a minha esposa e a minha filha viemos aqui a um casamento e como é um local muito bonito e a festa do casamento vai ser numa vinha. Portanto, vou aproveitar esse vídeo também só mesmo para mostrar aqui o local. Já agora, estamos em Bucelas, Bucelas que é uma região conhecida um pouco pelos vinhos. Portanto, como eu falei, vou só aqui gravar toda a paisagem, dar uma volta para vos mostrar. Em princípio nem vou falar nada, vou só colocar uma musiquinha de fundo, só mesmo para apreciar a vista, porque esse é um local mesmo muito bonito. Então vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Se inscreva.